O Armani, que novidade você tem aí? Olha, muita expectativa, muita apreensão, viu, Passaia? Principalmente por parte dos parentes das pessoas que estão nesse helicóptero. Estavam, embarcaram, isso foi confirmado já, viu? Embarcaram aqui no campo de Marte e, claro, estamos tentando contato com demais parentes, demais famílias, mas a família da Luciana e também da Letícia, elas estão muito atuantes no sentido de buscar informações. E a gente sabe, você já antecipou, que inclusive outros parentes, o pai da Letícia, um tio-avô dela e até o namorado dela foram até a região aí das buscas, Caraguatatuba, nessa área da Serra do Mar, para tentar entrar em contato com pessoas da localidade, de pessoas que conhecem aquela mata e que possam ajudar, até contratar mateiros que saibam os caminhos, as trilhas, pois eles estão tentando de tudo agora. Contam bastante com a busca aérea, o sobrevoo da FAB, também da Polícia Militar, com o helicóptero Águia, mas também por terra, eles querem explorar essa possibilidade de pessoas que conhecem a região possam avistar alguma coisa, qualquer pista para ajudar nessas buscas, já duram quatro dias e as famílias estão realmente mantendo a esperança, mas tentando fazer com que alguma notícia chegue e alguma notícia positiva, viu, Passaia? Olha, as quatro pessoas desaparecidas, põe aqui na tela e você vai entender melhor os elementos, fica mais fácil de compreender tudo. A Luciana, ela é mãe da Letícia, só que elas namoravam juntas, a Letícia mora com a avó, a mãe da Luciana, Rafael não é o namorado da Luciana, eu conversei agora cedo, agora cedo não, depois do almoço com a mãe da Luciana, uma senhora maravilhosa, segurei na mão dela, nós demos toda a atenção do mundo e ela me disse, Passaia, você não vai acreditar, eu acompanho vocês o dia inteiro, sou fã também do Bate, do Gotinão, enfim, de todos vocês, e eu senti no meu coração, sabe, uma semana antes, eu senti no meu coração e eu cheguei para o meu esposo e falei, olha isso aqui, gente, cheguei para o meu esposo e falei, nós não vamos passar a virada de Ana no litoral, porque todos os anos eles passavam no litoral, todos, todos, meu amor, você está louca? Não, nós não vamos, meu coração está angustiado, eu não quero, não quero e bate o pé, pronto, acabou. Aí ela fala com toda a família, esse ano vai ser aqui, ninguém desce, só que ela não sabia que a Letícia e a Luciana iriam para o litoral, senão ela não teria deixado. O que a mãezinha fala? Que naquele domingo pela manhã, ela acorda, a Letícia toma café da manhã com ela, a neta, e diz para a avó, eu vou almoçar com a minha mãe, a Luciana, depois eu volto, para passar a virada com vocês. Mas, no meio do caminho, é que a avó ficou sabendo que, na verdade, a Letícia estava dentro do helicóptero e que ele havia desaparecido. Olha que coisa, ela tinha dito para ninguém ir, e justamente quem foi, acabou se perdendo. Quem é o Rafael, parça? A mãezinha da Luciana disse que eles se conhecem há 20 anos, são muito amigos, e que o Rafael recentemente se separou, e eles estavam juntos, sabe aquela coisa de amigo? Puxa vida, separei agora, vamos fazer um passeio aí, vamos se divertir? Vamos esparecer? Só que ninguém da família imaginava que o Rafael iria logo para o litoral com elas. Que coisa impressionante. Percival de Souza, agora compreendendo melhor essa história, e eu sei que você acredita nisso, eu sempre digo uma coisa, que aviso de mãe é conselho de Deus. Quando essa mãe começou a sentir o coraçãozinho apertado, que ela não queria descer o litoral, parece que ela sentia que alguma coisa estava lá, né, Perci? Pois é, um pressentimento, um tipo de uma premonição, um sexto sentido. Isso acontece muito entre as mulheres, as mães, que têm laços profundamente afetivos com o filho, ou a filha no caso. Então, ela parece sentir, pressentir isso. Agora, uma última informação, chegou agora para as autoridades encarregadas da busca, é que a Luciana, que nós estamos vendo aí na foto, fez um contato com uma familiar, informando do destino que o piloto tinha assumido para se dirigir. A Luciana informou, estamos indo para Ubatuba. Isso foi informado por uma familiar da Luciana. Então, essa informação é muito segura. Pela Luciana, ficou sabendo que o helicóptero, o Robson 44, se dirigia para Ubatuba. Exatamente nessa área, nessa região, onde o vídeo que nós mostramos foi gravado. Passar. Percival, por favor, me dá a imagem do Dionísio agora. Ele chegou, hein? Eu acho que é o rapaz do vídeo. Olha lá. O Dionísio está conversando com essa pessoa. Não precisa me dar o áudio, porque talvez os dois estão conversando algo, combinando alguma coisa, porque o rapaz falou, ó, eu vou passar o vídeo para vocês aí. Mas é o seguinte, pelo amor de Deus, eu não quero me complicar. Não tem complicação alguma. Vocês não fizeram nada de errado. Pelo contrário, vocês estão ajudando agora. Dionísio conversa com essa pessoa, ele acaba de chegar. Esse rapaz que nós vimos, me dá o vídeo novamente, ele aparece naquela imagem? Olha lá, soltou. Essa é a imagem gravada do rastro de fogo no litoral, dia 31 à tarde. Abriu, abriu. Ah, nós borramos a pessoa ali. Mas eu vi essa imagem sem esse borrão. É que o jornalismo sério aqui da Record não identifica as pessoas que estão numa cena, às vezes elas não querem, né? Mas o rapaz que vai dar entrevista, ele já mostrou o rosto. Me parece que esse rapaz ou são outras pessoas. O Dionísio vai checar, mas me parece que é o mesmo rapaz. Pisca rapidinho, Dionísio, lá. Só pisca, não precisa me dar o áudio dele, não. Olha o Dionísio lá. Ele já está recebendo esse vídeo. E aí o vídeo tem uma qualidade bem melhor. Esse é o rapaz que gravou o vídeo. O Zamatari, editor-chefe do Cidade Alerta, está me falando. Esse rapaz aí, ó. Ele é o Vitor. Ele que gravou o vídeo. E muita gente já pergunta, Passaia, por que o vídeo não foi levado antes? Porque eles não tinham certeza de que era um helicóptero ou uma explosão. Aliás, eles nem têm certeza. O que eles lembram é que no domingo, dia 31, eles gravaram um vídeo e que parecia assim um rastro de fogo. Mas, como ninguém viu nada e estava muito distante, muito distante, eles guardaram o vídeo para eles e depois, analisando as imagens nas redes sociais e, acima de tudo, aqui na Record, porque são telespectadores nossos, eles começaram a fazer a ligação. Meu Deus, mas eles estavam indo para a Ilha Bela, na mesma região que nós estávamos. Será que aquele rastro de fogo que chamou a atenção não é um helicóptero? E aí eles entraram em contato com a gente. Na mesma hora, no mesmo dia. Meus amigos, é um momento agora decisivo. Eu quero agradecer também o apoio que nós temos aqui dos policiais militares que analisam com a gente. E a primeira coisa que eu fiz depois que eu peguei esse vídeo é eu mandar para as autoridades para que sejam essas imagens analisadas. Se o Dionísio puder falar agora, ele está esperando um pouco, não tem problema. Não tem problema. Vamos, enquanto isso, acompanhando essas imagens aqui do helicóptero da Record. São imagens ao vivo, tá? Gente, em questão de instantes, o Dionísio entra. Em questão de instantes. Você vai entender o porquê. Enquanto isso, essas imagens aqui do helicóptero da Record mostram que nós temos um tempo fechado. Infelizmente, a visibilidade não é boa. E por conta disso, há até um certo prejuízo nessas buscas. Fica mais difícil de identificar qualquer coisa. Chove em São Paulo e chove na Serra. Fabi Linhares, você que está comigo aqui agora sabe que em muitos bairros de São Paulo e também no litoral de São Paulo tem chuva nesse momento. Isso mesmo, Passai. A gente tem previsão de chuva para vários pontos de São Paulo, região metropolitana. Chuva que se estende também em direção ao litoral. Estamos sobrevoando neste momento Mogi das Cruzes, sentido Jundiapeba. Jundiapeba, a gente está indo em direção a esse ponto que teria acontecido, então, a queda dessa aeronave. A gente está chegando o mais próximo possível, já que o espaço aéreo do local foi fechado pela FAB para as buscas. Somente helicópteros autorizados, aeronaves autorizadas da Polícia Civil, da Polícia Militar e também da FAB estão sobrevoando a região. Mas nosso helicóptero também está sobrevoando o mais perto possível, justamente para auxiliar nas buscas, para ver se é possível localizar algo, visualizar algo nas proximidades de onde esse acidente pode ter acontecido. E a situação se complica ainda mais, já que o tempo está fechado, como a gente percebe nas imagens, está chovendo, as nuvens estão baixas. Bate, Passaia. Ok, privilégio para mim ser chamado de Bate. Grande menino de ouro, segunda-feira ele está de volta, tá? Grande Bate, merecido descanso, eu vou tocando por aqui, mas segunda-feira ele está de volta. A partir de agora, algumas regiões do Brasil ficam com a versão local do Cidade Alerta. Só vejo desespero, tem gente do Brasil inteiro, meu Deus, eu quero ver o vídeo lá. Então você que está vendo o meu sinal aqui, a minha imagem, está com o sinal de São Paulo, por favor me dá o de início. Nós acabamos de receber esse vídeo, o Zamataro que abriu no celular dele, falou Passaia aqui, ficou com uma qualidade bem melhor. Ele já está baixando o vídeo, ok? Já está baixando o vídeo, nós vamos colocar no ar. Enquanto isso, o Dionísio vai conversando com esse rapaz. Só me dá a foto, só para você de casa perceber, uma coisa importantíssima. Tem a foto do dia e do horário? Está subindo a foto? É porque tudo bate. Esse vídeo, ele é identificado com o dia e horário idênticos, ou pelo menos semelhantes ao dia e horário do início do desaparecimento do helicóptero. Está vendo? Cadê? Esse aí é o vídeo antigo, o vídeo novo que você vai ver agora. Está subindo. O que é o subindo? Estamos fazendo um upload no nosso sistema, tá? Primeiro é o upload para você subir, depois você tem que fazer o download para baixar. Por isso que às vezes leva alguns segundinhos, ou quando é um vídeo longo, minutinhos apenas. E eu tenho que esperar carregar no nosso sistema aqui para eu colocar no ar. E você vai entender tudo. O jornalismo da Record que investiga, que vai atrás, que descobre, e que conta com a confiança de todos os nossos telespectadores. Dionísio Freitas, eu vou colocar o vídeo assim que eu receber, mas enquanto isso você já pode conversar com esse rapaz, tá? Em instantes o vídeo está no ar. Tá bom passar. Ele é o Vitor, tá? Ele é o rapaz que fez a imagem. Nós recebemos através da família dele essa imagem. E ele vai tentar explicar para a gente, que era o que ele estava me explicando, que esse vídeo foi gravado no dia 1º, um dia depois que essa aeronave deixa de apresentar algum sinal, de mostrar algum sinal. Aí ele disse que achou estranho a localização, que eles nunca viram, e naquele momento eles não perceberam nada de anormal. Vitor, explica para quem está em casa, acompanhando a Record, como é que foi essa cena? Como é que você percebeu primeiro aquele ponto, aquela chama ali em meio à vegetação? Então, a gente estava na Praia Martinsá, que fica aqui em Caraguatatuba, e, meu, por volta das 7 horas da noite, a gente estava num quiosque, e a gente começou a visitar um clarão na montanha. E não é comum ali, um clarão, né? Meu, bem alto na montanha. E aí, meu, eu gravei para enviar para a minha namorada, que estava em São Paulo, e eu comentei, meu, o morro está pegando fogo, que estranho, né? E a gente estava muito distante. A orla de Caraguá tem uns 12 quilômetros, aproximadamente, e a gente estava na ponta da orla. Então, meu, para você enxergar um fogo a 12 quilômetros de distância, é um fogo bem forte, né? E parecia que tinha algo escorrendo. Tinha um ponto forte de luz e algo escorrendo para baixo, como se fosse combustível ou algo do tipo, não sei. Vocês acham que pode ser? Porque ele faz um desenho. A imagem que a gente tem do lado esquerdo, o Passai, quem está acompanhando em casa, você vê que ele faz meio que um desenho de algo, como se estivesse de cima para baixo ou de baixo para cima, o início dessa chama e a movimentação disso. Vou te pedir uma gentileza. Pega teu celular, mostra o vídeo original, só para a gente ter uma ideia, só para comprovar tudo isso, o Passai. O vídeo, só para você estar em casa aqui, o Vitor coloca para a gente. O registro do vídeo está aqui, dia 1. E a gente vai mostrar a distância de onde ele estava para fazer o registro dessa imagem. Aqui tem um mapa, tá? Eu consigo mostrar? Eu não sei se a gente consegue mostrar aqui, só para ter uma ideia de onde ele estava. Puga, não sei se você consegue mostrar. Esse quadrado é o local onde você estava na barraca com seus amigos. Isso, na Martinsá. Que é um trecho de praia aqui de Caraguatatuba. Agora eu vou diminuir a imagem só para vocês terem ideia de onde seria o local onde ele conseguiu presenciar. Essa é a distância. E mesmo assim ele conseguiu captar. Seria exatamente nesse morro um pouco mais abaixo aqui que ele consegue fazer o registro dessa imagem. Por isso, uma imagem tão distante. E por que chamou a atenção de só agora divulgar essa imagem, Vitor? Então, eu não tinha feito a associação que poderia ser algo relacionado à aeronave desaparecida, né? Então, meu, a gente começou a ver muitas notícias circulando na internet, TV. E, meu, eu falei, meu, realmente esse morro que a gente está vendo seria caminho de São Paulo para Ilha Bela. Porque ali é o último ponto que se tem, que você tem o rádio do piloto do helicóptero, inclusive, é dele falando que está passando por uma montanha que ele não tem visibilidade direito. Então, meu, se você ver, esse morro seria o último morro que ele teria para acessar Ilha Bela. É um morro que fica, inclusive, um pouco antes da passagem de balsa. Isso. Na verdade, é, ele deve ficar uns 5, 6 quilômetros antes da passagem da balsa. Mas, meu, eu vi, comecei a ver um monte de notícias e falei, pô, eu acho que esse vídeo pode ajudar as famílias que estão procurando, as pessoas, meu, não sei, encontrar aeronave, alguma coisa do tipo. E eles são pessoas, vocês não moram aqui, vocês são de São Paulo? Não, a gente tem casa aqui em Caraguá, mas a gente é de São Paulo. Vocês sempre estão passeando ali naquela região? Sempre, passo ali de jet ski toda hora, de carro. Nunca viu nada parecido com isso ali? Nunca, nunca, nunca. Por isso te chamou a atenção? É, meu, muito fogo, muito fogo. Nunca tinha visto tanto fogo assim no morro ali. E por conta disso, viu, passar, o Victor decidiu passar esse vídeo para a nossa produção e, a partir daí, também contactar as autoridades para que as buscas possam acontecer nessas regiões. Porque o teu intuito qual foi? Foi de ajudar essas famílias que estão aí vivendo todo esse drama? São quatro pessoas que estão desaparecidas? Sim, sem dúvida. Meu, quando a gente começou já a associar que poderia ser algo relacionado à aeronave, a gente já falou, meu, vamos tentar contato com a imprensa para divulgar e tentar auxiliar aí a encontrarem essas pessoas o mais rápido possível. Para justamente tentar trazer o norte. Porque é uma imagem impactante, né, o Passaia? Se você segue o raciocínio do Victor, que é uma pessoa que conhece muito bem aqui a região, está sempre aqui na região, faz um trajeto com embarcações ali no local. Diz que é um trecho que fica exatamente na rota que é feita pelas aeronaves e, curiosamente, a gente também tinha percebido isso quando a gente chegou aqui em Caraguá. Se a gente fizer uma linha reta, passando, descendo a Serra do Mar e seguindo até Ilhabela, por exemplo, esse morro está exatamente no meio do caminho. Então, faz sentido para vocês. Vocês já viram aeronaves passarem por ali? A gente vê bastante aeronave passar por ali, principalmente o pessoal que sai de São Paulo mesmo, ou até aqui de Caraguá, e vai para Ilhabela, cruza por cima daquele morro. Os passeios de helicópteros sempre passam por ali? Também passam por ali. No canal de São Sebastião, que é logo atrás desse morro também, sempre ali é muito movimento de aeronave. E elas tendem a descer ali perto? Você já chegou a ver alguma descer ali perto? Porque pode ser também uma tentativa, como ele já tinha feito um pouso emergencial, justamente por conta da neblina, poderia ser outra tentativa, se caso isso viesse aí confirmado como algo relacionado a essa aeronave. Vocês já viram alguma aeronave descer por ali, naquela região? Não, ali na região nunca. Onde costumam descer aeronaves aqui, quando tem passeios ou coisas do tipo, é ao lado do centro aqui de Caraguatatuba, e em Ilhabela, um heliponto que é bem famoso ali, é logo após a saída da balsa. Então, ali não é comum você ver a aeronave descendo ou passando baixo. Mas esse ponto de descer em Ilhabela fica depois desse morro? Fica na linha reta desse morro, do ponto onde a gente estava gravando. De onde você gravou, olhando para o morro, o local onde estava aquele foco de incêndio, aquela labareda, o helicóptero para descer em Ilhabela, nesse ponto, quem bem é famoso, passaria em linha reta ali? Exatamente ali. Outras pessoas chegaram a ver também, porque eu vi que estavam só vocês na praia. Então, tinha eu e mais dois amigos comigo, mas eles viram, a gente até começou a comentar, que estranho, né? A gente nunca viu nada parecido ou algo do tipo. É isso, viu, parceiro? Eu continuo aqui com o Vitor e a gente continua tentando entender como é que tudo isso aconteceu e se tem um ponto de luz que pode trazer ajuda ao resgate. Coloca o vídeo no ar, por favor. Obrigado por enquanto. Vitor Dionísio. Essa imagem agora... Atenção, tem uma qualidade melhor, né? Você viu que tem lá ao fundo um rastro de fogo? É algo no meio da mata. Vamos colocar no começo com o áudio. Eu quero ouvir o que eles falam. O que é que é que é que é o fogo? É muito fogo. Tipo, se daqui você tá vendo, irmão, lá perto você não deve estar conseguindo entrar pro meio do mato. É muito fogo. Parece lava, né, estou? É, né? Parece um pãozinho, irmão. O que é que é o cara? O que é que é o cara? O que é que é que é o cara? O cara pode baixar. O rapaz que está ao lado diz o seguinte, se daqui você tá vendo é porque do lado de lá tem muito fogo e você não consegue andar no meio do mato. Um pensamento lógico, né, Percival? Pois é, pois é. Passar com a sua licença, vou pedir para o Dionísio fazer uma pergunta para o Vitor. É o seguinte, em que momento chamou a atenção dele, Vitor, para começar a fazer a gravação? E depois é o seguinte, ele acompanha visualmente o destino dessa bola de fogo? Ela está verticalmente, está algo como que caindo, e ele visualiza isso até que ponto? Inclusive, quando cai lá no chão, teria caído no chão? O que ele pode descrever sobre isso, Passar? Dionísio. Passo sim, Vitor. O Percival, ele está perguntando o seguinte, se você acompanha o que acontece logo após a gravação dessa imagem, o que é que te fez perceber ela ali, e se você acompanhou, por exemplo, se aquilo cai, se aquela bola de fogo cai, se ela se apaga, o que é que acontece a partir dali? Então, do momento que eu gravei, o que me chamou muita atenção foi realmente o clarão no morro pegando fogo. A gente não viu explosão nem nada do tipo, eu só vi quando já estava realmente pegando fogo. E durante o momento que a gente ficou ali na praia, o que dava para ver era como se estivesse escorrendo algo, o fogo não subia, era como se ele estivesse realmente escorrendo o morro. Isso. Como se estivesse descendo do morro. Uma outra curiosidade, vou atrelar a pergunta do Percival. Você sabe se passa alguma rodovia por ali, alguma pista que circunde aquele morro? Que passa em volta do morro, ali é uma estrada que liga Caraguatatuba a São Sebastião. O morro, ele não é tão próximo assim da estrada, mas quem passasse ali embaixo, tinha visibilidade do fogo, provavelmente, porque estava muito fogo. E essa labaredes, ela estava acima dessa estrada, não estava no nível... A estrada é no pé do morro? A estrada é no pé do morro, a labaredes estava muito acima do morro. Então, é uma possibilidade, isso deu um alerta na tua cabeça de que poderia ser algo que precisa ser estudado pelas equipes de resgate. Exato, exato. Sim, não tenho certeza que seja aeronave, mas eu acredito que, meu, posso ajudar a encontrar se realmente for. Outra curiosidade, vocês estão aqui desde o Rebeillon. Só uma pergunta. Oi, Passaia. E quando parou, ele continuou observando, apesar de não ter gravado tudo? Você continuou percebendo? Depois que você parou de gravar, você continuou acompanhando para ver o que acontecia? Meu, o quiosque fechou cerca de uns 20 minutos depois, mas no momento que a gente saiu do quiosque, ainda estava pegando fogo e escorrendo no morro a chama. Uma coisa que eu ia te perguntar, aproveitando a deixa, tanto do Passaia quanto do Percival, vocês chegaram a ver aeronaves de resgate passando naquela região? No dia, não. Mas ontem a gente estava fazendo a travessia para a Ilha Bela e a gente viu um avião do exército circulando ali ao redor dos morros. Então, se tivesse que... Possivelmente ele viria se algo tivesse marcado ali no morro? É, eu não sei se estava exatamente em cima do ponto que eu gravei, mas eles estavam sobrevoando o morro ao redor ali da região. Meu Dino, então existe uma possibilidade... Oi, Passaia. Vamos lá, vamos só lembrar as pessoas que estão chegando. Cidade Alerta com uma enorme audiência, obrigado pela confiança. Obrigado a você que acredita no jornalismo da Record. Esse rapaz disse que ontem viu aeronaves do exército em cima desse local onde ele gravou esse vídeo. Curiosamente, hoje, a aeronave fecha esse espaço. Ninguém mais pode sobrevoar senão as forças de segurança. Então, é só para fazer essa observação para as pessoas que estão em casa. Pode prosseguir daí, Dionísio. Tá, Jair Passaia. E dentro desse trabalho de buscas, vocês conseguiram perceber também alguma outra movimentação? Por exemplo, nós temos o avião da FAB, o SC-105, que é um avião verde escuro com detalhe em laranja. Vocês chegaram a perceber a presença de outra aeronave? O águia da Polícia Militar, o pelicano da Polícia Civil, naquele trecho ou não? Não. Aqui da minha casa, a gente não consegue enxergar lá, né? Então, meu, a única movimentação que eu vi realmente anormal foi nesse dia o fogo. E ontem, o avião da FAB circulando na região. E vale deixar sempre muito bem registrado, viu, Passaia? Aqui são pessoas que conhecem a região, estão sempre aqui. Existe uma casa de veraneio aqui, uma casa onde eles ficam com parentes e amigos. E eles estão sempre... Ele até falou de jet ski. Eles têm um jet ski que eles ficam utilizando exatamente naquele trecho, próximo à travessia. E chamou a atenção o detalhe dessa chama em meio ali à região de Mata. Em outros incêndios aqui, possivelmente, você já teria uma notícia, por exemplo, de se espalhar nos grupos aqui da região de, ah, foi um incêndio no morro tal, foi um incêndio na chapada tal, na entrada, na ligação para São Sebastião. Vocês receberiam isso e até agora esse alerta não chegou para vocês? Não, não chegou e o que a gente achou muito estranho é que, meu, era muito fogo. E ninguém comentou sobre. Tinha muitas pessoas ali na praia, não junto com a gente, né? Mas na praia mesmo tinham bastante pessoas e ninguém se atentou ao fogo no morro. Que era muito. E nem vieram as notícias através dos grupos internos aqui da comunidade sobre a existência de um incêndio naquela região. Nada. Ninguém comentando sobre nada. E isso chama muita atenção, viu, o passar. Eu cheguei a ler, eu estive em Ilha Bela, eu cheguei a ler a notícia de um caminhão tanque que teria um caminhão desse transporte a combustível em Ilha Bela, não na região de São Sebastião, aqui também na região de Caragua, Tatuba. Ô, Diorizio, eu já volto com você.